Música Estamos de volta e você vai conferir agora mais uma edição de nosso especial Mesas Natalinas. Dessa vez, você confere as dicas de Ivanoski Flo. Oi gente, eu sou Ivanoski Flo, arquiteta, e a convite da Milênio criei para vocês uma mesa que a gente vai ver a seguir. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Eu pensei em uma mesa mais despojada, mais descontraída, que tivesse uma finalidade de um bar. Não necessariamente que ela fosse exclusivamente um bar. É o laço, é o anzol, é peroba do campo. Tirei como partido fazer uma mesa, uma mesa bar, de forma mais descontraída, mais despojada. Que utilizasse essa mesa não só como forma de um bar, mas também como um espaço que você pudesse agregar elementos, agregar materiais, adornos, que enriquecesse também o seu espaço. Ela não teria a finalidade apenas de ser um bar. Ela seria também uma estante, uma vitrine, uma mesa de centro. E ali você iria poder acumular sua história através de peças. A proposta inicial surgiu mesmo através do tecido. Eu utilizei esse tecido com a estampa de Debré e com isso me trouxe mais a informalidade. Sem deixar de fora a brasilidade e o tropicalismo sempre estão presentes nos meus projetos. Teve a junção também do uso da prata, do mármore, do murano. A mistura de elementos que sempre estão bem presentes no meu projeto. Podemos observar que na mesa tem também a utilização da vegetação, com isso trazendo mais aconchego e humanizando mais o espaço. A mistura de elementos e texturas, como no caso aqui eu utilizei o quilim, utilizei a toalha com as estampas de Debré, nas banquetas ela está em viludo, nas bandejas em prata, os vasos em murano. Então toda essa junção faz com que o projeto fique mais autêntico, mais verdadeiro e despojado. Essa foi minha proposta de mesa aqui para a Milênio. Agradeço o convite e espero ver vocês logo mais em uma outra oportunidade. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de março, fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Parabéns Ivanoski, sua mesa ficou linda. E você que assiste a gente, também gostou? Lembramos que tudo isso você encontra aqui na Milênio Móveis e Objetos. Marcelo, eu sou fã do trabalho Ivanoski, ela realmente tem muita personalidade e ela imprime isso em tudo que ela faz. É verdade, tem uma assinatura. Com certeza. O Casa Design faz outra pequena pausa, mas daqui a pouco a gente volta. Gastronomia será o tema do próximo bloco. O Casa Design vai até o restaurante Santa Maria. Não perca!